SF Divulgação, o Barão de Minas Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Me bate na cara, arranha meu rosto, me joga no chão Eu sou o teu macho, não sou teu parente, não sou teu irmão Me molha de beijos, arranca minha roupa, eu sou do seu Te quero tarada, desavergonhada, seu corpo no meu Me pega nos braços, vasca de sapato, eu tô pra você Me exige amor, de sento e de dor, pra eu nunca esquecer Me faz viajar, de tanto amar, eu e você Me exige amor, de sento e de dor, pra eu nunca esquecer Me faz viajar, de tanto amar, eu e você Me bate na cara, arranha meu rosto, me joga no chão Eu sou o teu macho, não sou teu parente, não sou teu irmão Me molha de beijos, arranca minha roupa, eu sou do seu Te quero tarada, desavergonhada, seu corpo no meu Me pega nos braços, vasca de sapato, eu tô pra você Me exige amor, de sento e de dor, pra eu nunca esquecer Me faz viajar, de tanto amar, eu e você Me exige amor, de sento e de dor, pra eu nunca esquecer Me faz viajar, de tanto amar, eu e você Me faz viajar, de tanto amar, eu e você Hoje tem forró, vou sair, vou pra balada Vou curtir, vou namorar a noite inteira Vou balançar, vou beber, vou me soltar Vou me divertir, porque eu sou soeira Aonde tem forró, eu vou, eu vou Aonde tem mulher, eu vou, eu vou Aonde estiver, eu sei que estou Toma zoeira, dança com meu pulso Beija com meu beijo Beija com meu beijo, vem dançar forró A noite inteira Dança com meu pulso Beija com meu beijo Beija com meu beijo, vem dançar forró A noite inteira Hoje tem forró, vou sair, vou pra balada Vou curtir, vou namorar a noite inteira Vou balançar, vou beber, vou me soltar Vou me divertir, porque eu sou soeira Aonde tem forró, eu vou, eu vou Aonde tem mulher, eu vou, eu vou Aonde estiver, eu sei que estou Toma zoeira, dança com meu pulso Beija com meu beijo, vem dançar forró A noite inteira Dança com meu pulso Beija com meu pulso Beija com meu pulso Beija com meu pulso Beija com meu pulso A noite inteira Hoje tem forró, vou sair, vou pra balada Vou curtir, vou namorar a noite inteira Vou balançar, vou beber, vou me soltar Vou me divertir, porque eu sou soeira Aonde tem forró, eu vou, eu vou Aonde tem mulher, eu vou, eu vou Aonde estiver, eu sei que estou Toma zoeira Dança com meu pulso Beija com meu pulso Vem dançar forró A noite inteira Dança com meu pulso Beija com meu pulso Vem dançar forró A noite inteira Dança com meu pulso Beija com meu pulso Vem dançar forró A noite inteira As mais de mais Fala, Mário E se não espalha é pra ninguém Está rolando um lance entre nós dois Por que você tem vergonha de mim? Eu tenho medo de me arrepender É grande a diferença entre nós dois Mesmo assim não posso te evitar É certo que eu sou desmantelado E estou desempregado Inconsequente, doido, apaixonado Sou um cara dominado por amor Eu tenho medo de me arrepender Mesmo assim não posso te evitar É grande a diferença entre nós dois Quero sair, aproveitar Pelo jeito é só hoje Vamos nos amar Se divertir é só ficar E deixar de lado nossas diferenças Quero sair, aproveitar Pelo jeito é só hoje Vamos nos amar Se divertir é só ficar E deixar de lado nossas diferenças Se não espalha é pra ninguém Está rolando um lance entre nós dois É certo que eu sou desmantelado, liso e estou desempregado E consequente doido, apaixonado, sou um cara dominado por amor Eu tenho medo de me arrepender, mesmo assim não posso te evitar É grande a diferença entre nós dois Quero sair, aproveitar, pelo jeito é só hoje, vamos nos amar Se divertir, é só ficar, e brinchar de lado nossas diferenças Quero sair, aproveitar, pelo jeito é só hoje, vamos nos amar Se divertir, é só ficar, e deixar de lado nossas diferenças Hoje a festa é alegria, vamos curtir, dançar pra valer Se envolver no clima gostoso do vó Eu quero dançar, eu quero dançar com você Eu quero dançar, eu quero dançar com você Deixa a emoção te tocar, vem dançar, vem curtir, dançar Beber a energia não é namorar, é ficar que legal Agita a galera na palma da mão Deixa a emoção te tocar, vem dançar, vem curtir, dançar Beber a energia do seu coração Beijar na boca não é namorar, é ficar que legal Agita a galera na palma da mão Hoje a festa é alegria, vamos curtir, dançar pra valer Se envolver no clima gostoso do vó Eu quero dançar, vem curtir, dançar Eu quero dançar, vem curtir, dançar Eu quero dançar, eu quero dançar Eu quero dançar, eu quero dançar com você Deixa a emoção te tocar, vem dançar, vem curtir, dançar Beber a energia do seu coração Beijar na boca não é namorar, é ficar que legal Agita a galera na palma da mão Deixa a emoção te tocar, vem dançar, vem curtir, dançar Beber a energia do seu coração Beijar na boca não é namorar, é ficar que legal Agita a galera na palma da mão Deixa a emoção te tocar, vem curtir, dançar Deixa a emoção te tocar, vem curtir, dançar Beber a energia do seu coração Beijar na boca não é namorar, é ficar que legal Agita a galera na palma da mão Música Música Arruxa o menino Arruxa menino As mais mais Música Oito No, no, no Yeah No, 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 no Particular, te dar para a energia do meu amor Ah, uma cantada boa vou te dar Vem, encosta aqui e vamos conversar Sendo assim, me pede seu sorriso para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Eu te dou, amor, vem Tenho tudo que precisa pra se apaixonar Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Ah, uma cantada boa vou te dar Vem, encosta aqui e vamos conversar Sendo assim, me pede seu sorriso para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Eu te dou, amor, vem Tenho tudo que precisa pra se apaixonar Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Ela se entregue para mim Tenho certeza que você não vai se arrepender Ela se entregue para mim Tenha certeza que você não vai se arrepender Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Me chama, me ama, quero com você Sente calor, pega fogo Me abraça, me beija, vem me dar amor Eu estou insaciada Te quero, te espero, quero com você Alô, alô, vem my love Quero estar sempre ao seu lado, juntinho Você é meu love, meu tesão Quero sentir forte emoções com você Vem meu love, vem me amar Me ama, me ama Me ama, me ama Me ama Me ama, me ama, quero com você Sente calor, pega fogo Me abraça, me beija, vem me dar amor Eu estou insaciada Te quero, te quero, te espero Te quero, te espero, quero com você Alô, alô Vem my love Quero estar sempre ao seu lado, juntinho Você é meu love Você é meu love, meu tesão Quero sentir forte emoções com você Vem meu love, vem me amar Me ama, me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Basta com você Uh! A rocha! As vezes eu lembro do tempo que eu era menino Eu não sabia mais o destino Me preparava para cantar Me lembro das festas bonitas naquele momento E da tribuna era casamento onde tinha festa Eu estava lá Eu estava lá Nasci na beira do rio do norte de Minas Criado na roça No trabalho pesado vai sobreviver Vai sobreviver Ô especialmente Montes Claros, Januária e Tacarambi Montes Claros, Januária e Tacarambi Foi onde nasci Montes Claros, Januária e Itacarabir Rio São Francisco, Nanga Foi onde nasci Oh, 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 oh Tonight, tonight Tonight Às vezes me lembro do tempo que eu era menino Eu não sabia mais do destino Me preparava para cantar Oh, oh, oh Me lembro da festa bonita naquele momento E da tribuna, era casamento, no dia desta Eu estava lá Nasci na beira do Rio, do Norte, de Minas Criado na roça No trabalho pesado, para sobreviver Para sobreviver Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Montes Claros, Januária e Itacarabir Rio São Francisco, Nanga Foi onde nasci Montes Claros, Januária e Itacarabir Rio São Francisco, Nanga Foi onde nasci Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Às vezes me lembro do passado Oh, saudade Oh, saudade Ah, é uma loucura esse seu olhar, sei Eu não aguento, vou me aproximar Vem, 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 vamos dançar Aproveitamos pra nos conhecer Só quando as vozes vão te conquistar Te conquistar, te conquistar Deixe essa dança de levar Mas me leve com você Sei que o show já dá pra terminar Eu só quero te amar Tirunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunorunor Ah, é uma loucura esse seu olhar, sei Eu vou no vento, vamos aproximar No meio tempo, vamos dançar Aproveitamos pra nos conhecer Sobre a sua alma, vou te conquistar Te conquistar, te conquistar Deixe essa dança te levar Mas me leve com você Vem que o show já tá pra terminar E eu já quero te amar Ovo, ovo, ovo Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, 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 oh Muito bom Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Tenho uma pitidinha enorme menina por você Não te quero ainda, todinho meu, não vou querer Dança no chão, se meus sons não segura o meu bem Mas a mulher é um tremendo abrigão Lembra toda a razão, um furacão E nesse embalo, me contendo com o meu irmão, levando de amor Lembra toda a razão, um furacão Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao 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 passo. Passa. Vamos ao passo. Passa. Passa. Até você. Vamos ao passo. Passa. 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 O sentimento do bom e oito Santade do que há de um coração Sentimento que me faz sofrer Bate um fio, solidão Quando estou longe de você Pido me envolver com os amigos Traindo a minha ausência que me faz Mas queria estar contigo Ficar longe de você é ruim demais Saudade, solidão Sangra o coração Saudade, sofrimento Que queima toda a luz, fere por dentro Saudade, solidão Sangra o coração Saudade, sofrimento Que queima toda a luz, fere por dentro Oh, 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 oh Faz mais, mais De saudade, sofrimento Saudade do que há de um coração Sentimento que me faz sofrer Bate o brilho, solitão Quando estou longe de você Tendo me envolver com os amigos Traiga na ausência que me faz Mas queria estar contigo Ficar longe de você é ruim demais Saudade, solitão Sangra o coração Saudade, sofrimento Que queima conta a luz do cérebro dentro Saudade, solitão Sangra o coração Saudade, sofrimento Que queima conta a luz do cérebro dentro Saudade, solitão Sangra o coração Saudade, sofrimento Que queima conta a luz do cérebro dentro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ai, eu vou lhe ver, eu não aguento essa saudade que eu sinto de você Ai, meu coração está doendo com essa triste gratidão Chora, Ourinha Se eu engraçar a ti, tu é fingido e não engana mais a mim Não, o teu coração é feito pedra instalada lá no chão Eu apanhei, eu aprendi, eu aprendi a te amar Vem cá, minha linda, tô querendo só você Eu apanhei, eu aprendi, eu aprendi a te amar Vem cá, minha linda, tô querendo só você As mais, mais Ai, eu vou lhe ver, eu não aguento essa saudade que eu sinto de você Ai, meu coração está doendo com essa triste gratidão Mas não se entregue não, tu é bem forte e aguenta a solidão Não me arrependi, vê se me deixe, vai pra bem longe de mim Eu apanhei, eu aprendi, eu aprendi a te amar Vem cá, minha linda, tô querendo só você Eu apanhei, eu aprendi, eu aprendi a te amar Vem cá, minha linda, tô querendo só você Mas não me arrependi, minha linda, tô querendo só você Ai, eu vou lhe ver, eu não aguento essa saudade que eu sinto de você É meu coração, está doendo com essa triste ingratidão Se eu engraçar a ti, tu é fingido e não engana mais a mim Não, o teu coração é feito perda e estrelada lá no chão Eu apanhei, eu aprendi, eu aprendi a te amar Vem que minha linda, tô querendo só você Eu apanhei, eu aprendi, eu aprendi a te amar Vem que minha linda, tô querendo só você Eu apanhei, eu aprendi, eu aprendi a te amar Vem que minha linda, tô querendo só você Eu apanhei, eu aprendi, eu aprendi a te amar Pequena, linda, tô querendo só você Amor, amor Solte um sorriso e vem pra cá Você que vai somar O show que está aqui Esta multidão que está aí Querem se divertir Então vamos festejar Eu canto e toco, canto e canto Só pra ver Pra completar o show É a pena de você Festa, amor, é música, é moção O sarro do tapão Posso soltar Pode dançar Libera, canta Você é só um show Pode dançar Libera, canta Você é só um show Você é só um show Oh 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 Eu sei que vai somar o show que está aí Esta multidão que está aí Querem se divertir, então vamos festejar Eu canto e toco, canto só pra ver Pra conectar o show, tá dentro de você Esta amor é música, emoção Dançarão não é bom Ouça e solta, pode dançar Libera, canta, vocês são o show Pode dançar, libera, canta Vocês são o show Vocês são o show Não, não vá Não me disse só aqui As nossas férias não podem acabar assim O tempo que estou pra reatar o nosso amor É a nossa chance Não jogue tudo para o ar Tudo que vivia perto de você Por uma discussão faz desaparecer Sente bem aqui Vamos conversar Pega o seu casaco Vamos passear Eu te amo Eu te amo Eu te amo Enjoada, sim Enjoada, sim Porque estou esperando um filho seu Eu te esperando um filho seu Eu te amo Eu te amo Não, não vá Não me disse só aqui As nossas férias As nossas férias não podem acabar assim O tempo que estou pra reatar o nosso amor É a nossa chance Não, não vá Não me disse só aqui 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 Tudo que vivia perto de você Por uma discussão Sente bem aqui Vamos conversar Pega o seu casaco Vamos passear Eu te amo Vem com o meu Porque estou esperando um filho seu Eu te amo Eu estou Enjoada, sim Porque estou Esperando um filho seu Eu te amo Vem com o meu E não vou Enjoada, sim Porque estou Enjoada, sim Porque estou Esperando um filho seu Porque estou Esperando um filho seu Um e oito Só os mais Uma vez tem um estádio Estava bem malucão Vinha ser como uma dona Que ele gosta era bonita Mas de frente Que dor que dá Me movei com aquela mala E só vou chupando bala Quando eu li pra sua cara Deu vontade de chorar Não me chamo de desibido Não me sou nenhum príncipe Mas ela é feia É feia, é feia, é feia É feia que dói Mas ela é feia, é feia, é feia É feia que dói Mas ela é feia, é feia, é feia É feia que dói Mas ela é feia É feia que dói Taca o dedo, seu boneco Como você tem um estádio Estava bem malucão Vinha ser como uma dona Que ele gosta era bonita Mas de frente Que dor que dá Me movei com aquela mala E só vou chupando bala Quando eu li pra sua cara Deu vontade de chorar Não me chamo de desibido Não me chamo nenhum príncipe Mas ela é feia, é feia, é feia É feia que dói Mas ela é feia, é feia, é feia É feia que dói Mas ela é feia, é feia, é feia É feia que dói Mas ela é feia, feia Mas ela é feia, feia Mas ela é feia, feia, feia É feia que dói Parei